Tá pensando em montar uma igreja? Então acompanha esse meu vídeo que eu tenho um conselho muito especial pra você que tá querendo montar uma igreja e uma igreja de bastante sucesso. Antes de mais nada, já dá um like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, dá um clique aqui no botão inscrever-se e você vai ser notificado de todos os nossos vídeos. Mas uma coisa é importante, clica nesse sininho, aperta aí o sininho pra você receber as notificações, senão você não vai ser notificado. Isso, muito obrigado, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Quando alguém tem algum problema numa igreja e pensa em sair dessa igreja pra montar a sua própria igreja, ele logo vai atrás de... Não, não é integrantes, não são fiéis, ele vai atrás de uma potente caixa de som amplificada, que é pra fazer bastante barulho, mesmo que seja num pequeno salão de 3 metros por 3 metros, ou seja, num lugar onde a pessoa está a meio metro de distância do seu semelhante, e tá lá o cidadão com aquele microfone na mão, gritando barbaridade. Eu sei, aí vai aparecer alguém aqui e vai dizer... Ah, Ney, mas e aqueles carros de som que passam na rua com aquele funk pesadão, você não critica? Não é porque tem gente que desrespeita a lei e usa um som alto no seu carro que a igreja vai fazer a mesma coisa. E, lamentavelmente, o que a gente tem visto é isso. A gente abre os jornais e olha lá, igreja sendo processada ou interditada porque o som muito alto incomodou vizinhos. Uma outra coisa é que as pessoas vão atrás depois da caixa de som, o que é? O que é? Não, ainda não são os integrantes nem os fiéis. É um bom gasofilácio. Tem gente que não sabe o que é isso, mas é algo muito simples. É essa caixinha aqui, onde se põe dízimos, ofertas e contribuições. Depois disso, a pessoa vai atrás do quê? Não, ainda não são os fiéis. É atrás de cadeiras e bebedouro. Aliás, esse negócio de bebedouro parece que mais atrapalha do que ajuda. Porque tem gente que fica o dia todo na sua casa e não toma água. Fica no trabalho e não toma água. Chega na igreja, parece que dá uma sede e fica levantando toda hora pra beber água. E não pode faltar nessa igreja a placa. Afinal, a placa é onde o cara vai colocar o nome que ele quiser, o nome que ele escolher. Mas aí você tá perguntando, Ney, qual é o conselho que você dá pra quem tá pensando em montar uma igreja? O meu conselho é de Atos capítulo 2, versos 45 ao 47. Vamos acompanhar o que diz? Diz assim a palavra, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha que detalhe curioso. Embora eles fossem seguidores de Jesus Cristo, embora eles fossem cristãos, eles não deixaram de frequentar o templo, o templo dos judeus. Será que é por respeito a Deus e pelos seus ancestrais? Bem, a palavra não explica, mas fato é que eles não viraram as costas para aquele lugar onde eles passaram boa parte da vida buscando e adorando a Deus ali. Eles continuaram mantendo seus laços de união com aqueles judeus que também cultuavam a Deus naquele lugar e buscando a conversão deles, buscando apresentar Jesus a eles. E eles só saíram do templo quando foram expulsos pelos próprios judeus sacerdotes daquele lugar. Mas por eles, eles não teriam saído do templo. Duas palavrinhas me chamam muita atenção aqui. Alegria. Alegria é uma marca do cristão. Foi por isso que Paulo disse, dentro de uma prisão, no momento de luta, de dor, de sofrimento, ele disse, Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa coisa de um cristão que anda cabisbaixo, triste, de mal com a vida, rancoroso, não é algo muito bom, porque uma das marcas do cristão é a alegria. Uma outra palavra que me chama a atenção é que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por que será? Talvez porque eles não perturbavam os seus vizinhos com um barulho ensurdecedor. Talvez porque eles não queriam queimar todo mundo no fogo do inferno. Talvez porque eles não andassem de nariz empinado, achando que eram muito melhores do que os outros. Talvez porque eles fossem amáveis e eles espalhavam o bom perfume de Cristo. Talvez seja por isso que eles tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Em resumo, quando a igreja faz o que tem que ser feito, Deus acrescenta mais e mais os que vão sendo salvos. Aí você me pergunta, mas qual o seu conselho, Ney, para quem quer abrir uma igreja? O meu conselho, se você teve um desentendimento com a igreja onde você estava e você quer abrir uma igreja, o meu conselho não é diferente do conselho de Jesus. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Procura reconciliar-te com ele. Procura o perdão dele. Procura aprender a conviver com as diferenças, porque até mesmo as diferenças são instrumentos de Deus para nos amadurecer, nos fazer crescer como cristãos e assim aprender a ser tolerantes e mais amorosos. O perdão e o amor são as maiores marcas de um cristão. Esse é o meu conselho, porque o mundo não precisa de mais igrejas. O mundo precisa é de mais pessoas que são igreja. O mundo precisa de perdão, de amor, de compaixão, de graça e misericórdia. Que Deus nos ajude a ser assim, em nome de Jesus.